Mal alimentação e sedentarismo são uma das principais causas de AVC. Eu vou explicar isso para vocês porque é muito comum nos vídeos que eu tenho derrame sobre AVC, as pessoas perguntando como é que eu faço para evitar isso, né? Eu tive um parente, tive isso, tive um pai, uma mãe, né? Eu quero evitar ter um AVC. Eu vou explicar para vocês quais são os fatores de risco, o que é que você pode fazer para evitar ter essa doença que muitas vezes, na maioria das vezes, deixa algum grau de sequela. Uma vez que você teve AVC, uma parte do seu cérebro morreu porque não chegou sangue. Isso é o AVC, né? Claro que hoje é possível ter reabilitação, muitos pacientes melhoram a funcionalidade, mas sem dúvida nenhuma, deixa algum grau de sequela. Pode ser mais visível, menos visível, mas deixa sim. Então vamos lá, né? O primeiro aspecto é que muitas dessas doenças são causadas por fatores não modificáveis. São fatores genéticos, né? Quem tem uma genética de pressão alta, pai, mãe, vários parentes com pressão alta, de obesidade também, né? De deslipidemia, essas coisas você não consegue ter controle. Mas muitas dessas doenças, elas se manifestam por fatores que você tem controle, né? E o sedentarismo e a má alimentação são dois fatores muito associados ao AVC, ao derrame, e também associado a essas doenças, que eu até falei que elas são fatores não modificáveis, mas você pode ter uma chance de ter hipertensão maior, que é a média da população, mas o fato de você se exercitar, se alimentar bem, não ser obeso, não terá a hipertensão, mesmo tendo uma genética que teoricamente predispõe você ter isso, né? Além disso, atividade física também é outro fator independente que você pode modificar. O fato de você fazer atividade física não precisa ser nada exagerado não, 30 minutos por dia, dia, né? Até uma hora por dia, você, três, quatro vezes na semana, você vai reduzir muito a chance de ter um AVC no derrame. Não estou falando de estética, não estou falando de atividade física que melhora o seu sistema cardiovascular. Quando eu falo AVC, pode ser visto também para infarto. Então, o infarto e o AVC são possíveis você evitar tendo esse tipo de comportamento, tá bom? Melhorar a sua alimentação, evitar muito ultraprocessados, muita caloria, controlar o seu peso e também fazer uma atividade física, sair do sedentarismo. 30 minutos, uma hora, três, quatro vezes na semana, já está ótimo, você consegue prevenir. Espero ter ajudado. Abraço.